Cariosamente, como essa pessoa que é maravilhosa, além de ser uma artista maravilhosa, uma cantora que ficou famosa por expulsionar com o maestro André Rie, a soprano brasileira que acompanha o maestro André Rie, internacionalmente conhecida, talvez mais conhecida lá fora do que dentro do Brasil, mas que é, além de muito boa artista, uma pessoa generosa, amiga, se deu bem com todo mundo da orquestra, teve conversa com os alunos, passando um pouco da sua experiência e, enfim, a gente só tem a agradecer a ela por estar aqui presente, por ter se doado tanto e eu tenho certeza que vocês vão ter uma noite inesquecível. Então vamos receber a Orquestra de Câmara de Pernambuco e a soprano Carmen Monarca, sobre a regência do maestro José Renato e a senhora. Boa noite, bom espetáculo. Muito obrigada a todos. Aplausos. 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 O que é isso? 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 O que é isso?